Bom, galera, hoje vamos dar uma olhadinha sobre sistemas de servidores. Até agora a gente tem visto tudo em muito ambiente de simulação. Hoje a gente vai fazer uma instalação de um sistema de servidor. Vou usar uma versão um pouquinho mais antiga para que todo mundo consiga fazer aí nas suas máquinas. E a ideia é começar a falar em servidor desde on-premise, que é o servidor local dentro da empresa. E depois, se possível, a gente falar um pouquinho de servidores em nuvem, um pouquinho de cloud. Talvez abordar alguns conceitos de Azure, talvez AWS, até o final desse bimestre. Beleza? Que aí a gente termina toda essa parte de rede. Vamos ter que falar de alguns protocolos também que estão nas nossas bases tecnológicas, inclusive que usamos ali na matéria de PW3, requisições, que estamos vendo em PW3, estamos vendo em mobile. Então, aqui nessa matéria de internet e protocolos, principalmente nessa parte relativa a redes, é importante saber o que da parte de redes afringe a área de desenvolvedor. E é importante a gente conhecer um sistema de servidor, que é onde muitas vezes vão estar hospedadas os nossos recursos. Nós temos a opção de usar servidores Linux ou servidores Windows. Eu vou focar aqui nesse primeiro momento em servidor Windows. Se der também, a gente vê depois também questões de servidores Linux. São um pouquinho mais complexos de lidar. Tem mais coisas ali relativas a linhas de comando e configurações um pouco mais rebuscadas. Mas praticamente tudo dá para poder fazer aqui no Windows Server e vai ser um pouco mais simples de realizar. A ideia é fazer nessas aulas ensinar para vocês o que é um servidor de rede, um sistema de servidor de rede. Fazer ele interagir com o cliente, ou seja, com uma outra máquina. Usando aí a virtualização no computador, então para isso a gente vai estar usando aqui o VirtualBox. É importante que depois quem tiver a possibilidade aí baixe, instale, para que a gente consiga estar acompanhando o conteúdo. Então através do VirtualBox nós vamos criar máquinas virtuais e fazer essas máquinas virtuais conversarem entre si e criar uma redezinha entre elas e trabalhar. Pois bem, então basicamente o que é o Windows Server? Então normalmente vocês podem procurar entender o que é um sistema de servidor. A gente já está acostumado a saber o que é um sistema operacional. Um sistema de servidor basicamente é um sistema operacional para gerenciar a rede. Tem esse artigo do Pense em TI. Eu estava procurando algumas literaturas para passar para vocês. Eu vou deixar esse link para vocês também. Deem uma lida depois. É um artigo que não é muito novo. É até um artigo antigo de 2018. Mas ele tem um conteúdo bem interessante. Ele até fala aqui que já estava começando a ouvir falar no Windows Server 2016. Na verdade já estamos já começando a falar, a ouvir da nova versão do Windows Server 2016. Que na verdade já estava até funcionando. Na verdade ele teve atualização em 2018. Ele foi feito em 2016 e atualizado em 2018. Então aqui ele estava em meados de 2016. Ouvindo falar da nova versão. A versão atual naquela época era o 2012. E hoje já estamos na versão 2019. Trabalhando com ela. Que veio aqui até depois da última atualização. A última versão do Windows Server é 2019. E ouvindo falar da 2022 que vai ser lançada no ano que vem. Beleza? Então isso aí é mais ou menos como está funcionando. O Windows Server sempre cria novas versões com o nome. R2, que são alguns pacotes de atualização. É como se fosse um service pack. Ele tem esses itens de atualização. E aqui conta um pouco da história do Windows Server 2012. Vou deixar como eu falei o link para vocês lá. E ele fala que meio que uma linha do tempo dos sistemas operacionais. Vindo aqui do MS-DOS. Onde aí tinha a questão de... Era tudo linha de comando. Tanto para cliente quanto para servidor. A questão do Windows 3.1, 3.5, 3.5.1, 9.5, 9.8, 2.000, ME, XP, Vista. Windows 8, 8.1 e Windows 10. Que é onde a gente está até agora. E nas linhas de servidores. Então teve o NT. A base do que a gente usa hoje também. Está muito aqui nesse NT até hoje. Então tem o NT 3.1, 3.5, 3.5.1. O NT Server 4. O Windows 2000 Server. O 2003, que inclusive o 2003 é o que a gente vai instalar na aula. Para ele ser leve. E ter boa parte das configurações que contam em todos os outros. Porém os outros tem alguns recursos mais voltados à nuvem e tal. Se a gente conseguir depois algum voucher. Eu vou ver se a gente consegue algum voucher da Microsoft de estudante. A gente tenta subir um Windows servidor um pouquinho mais atualizado. Na conta de vocês. Como aluno. Acredito que vocês têm direito a um voucher. Eu acho que de 100 dólares. Eu acho que eu também tenho. Como professor. E aí qualquer coisa a gente faz um conteúdo bem bacana. Puxando aí esse recurso para vocês. Pois bem. E aqui. Ele termina ali com o Windows Server 2012. Lembrando que aí depois vai ter o 2016. Vai ter o 2019. Para poder atualizar essa lista. E o Windows para aqui. Aqui ele meio que faz uma relação dos sistemas operacionais clientes. E quais eram os servidores que eles trabalhavam. Então linha de comando com linha de comando. Todos os cinzas aqui. São relativos a essas versões de servidores. Esses sistemas operacionais clientes. Era do NT Server 4. O Windows 2000 era para o 2000 Server. O ME e o XP. Para 2003. E o 2003 R2. Que é a atualização dele. O Vista e o SET. Eles trabalhavam muito fácil com o 2008 e 2008 R2. O 8 e o 10 com 2012. E o 2016. E o 2019. Que ainda não está aqui. Então. Ele já até. Eu achei bem interessante desse artigo. Que ele já faz uma relação. Entre. O sistema cliente. E o sistema servidor. Então o sistema cliente. Ele te dá acesso a muitas outras coisas. E o servidor. Ele controla esses acessos. Lembra que a gente falou no início das aulas de rede. Que tem sistema de impressão. Sistemas de armazenamento de dados. Servidor de dados. Servidor de impressão. Servidor de banco de dados. Servidor de arquivos. Que seria a questão do servidor de dados. Servidor de dados. Então. Tem também o Active Director. Que é o controle e gestão de usuários. Dentro dessa rede. Controle de diretórios. Do que eles podem. O que eles não podem fazer. Tá. Então. Tudo isso. Está relativo aqui. Ao sistema de servidor. Aqui também. Só para a gente constar. Algumas coisas que eu peguei desse slide. Aqui também. Eu fiz um Frankenstein. Então a área de atuação. Por exemplo. Como eu falei para vocês aqui. Do Windows Server. É exatamente isso. É o controle de arquivos. Servidor de aplicações. Ele pode te fornecer aplicações. Ele pode te fornecer acesso a uma impressora. A uma rede de impressoras. Ele pode gerenciar comunicações. Ele pode gerenciar instalações. Ele pode gerenciar bancos de dados. Então tudo isso pode ser gerenciado. Através de um sistema de servidor. Tá. Como a gente está falando aqui de Microsoft. Vou deixar esse link aqui. Para poder passar para vocês. Tem o site oficial da Microsoft. Aqui. Onde ela aborda as versões de Windows Server. Windows Server. A página principal do Windows Server cai no 2019. Onde inclusive ele faz uma pegada já. Você pode ter o Windows Server totalmente no Azure. Você pode ter ele na sua infraestrutura local. Que é onde chama de OnPrimese. Ou você pode ter o híbrido. Que é um servidor na tua empresa. E um servidor funcionando em nuvem. Isso é uma coisa que permite hoje. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Mas isso aqui ele já é focado em grandes organizações. Então são contratos exclusivos que você acaba fazendo com a Microsoft. Esse aqui basta você ter um Windows Server para poder instalar. E esse aqui na verdade basta você ter dinheiro. Um cartão de crédito no Azure. Que você também pode fazer. De forma rápida. E trabalhar com isso. Então ele vai ter todas as informações de como trabalhar aqui. Então quando você compra no Azure. E você paga a licença do software através do Azure. Se você for instalação. E você tem que comprar a licença. E colocar aqui. Licenças de sistema de servidores. Elas são normalmente mais caras. Então uma licença de um servidor. Pode naturalmente. Às vezes uma coisinha muito básica. Sair em torno de 400, 500 reais. Em versões mais antigas. Que ainda são atualizadas. Que ainda vendem. Até milhares de reais. Depende aí da situação. Eu peguei um link da Software Shopping. Que é uma das empresas que vendem para a Microsoft no Brasil. Um Windows 2003, 2016. Na data center. A versão data center dele. 64 bits. Sendo vendido aí. Você tem instalação com licença. Hoje está saindo por 8.999 reais. Com a alta do dólar. As coisas todas sobem. Aqui tem todas as descrições do que ele tem. Aqui vende também. Depois é legal vocês olharem aqui. Fala das outras versões. Então se eu pegar, por exemplo, um Windows Server 2019 Essential. O mais basicão aqui. Essa empresa está vendendo hoje a 1.849 reais. Essa versão. Opa, aqui eu peguei o Office. O Office também não é barato não. O Office está em torno de mil, dois mil. Depende aí do programa. O mais baratinho é esse Home Student aqui. Que é 500 reais. Se você pegar o Standard. O Essential é o mais basicão. Não tem tantos recursos. O Standard quer o mais ou menos. Ele já vai ser uns 3.899. E o Windows Server Data Center. Não, você já tem aqui ele por 18.999. Então são sistemas caros. São muito caros. E às vezes vale até a pena a situação de utilizar ele através do Azure. Você vai pagar um valor mensal. E ele vai criar a máquina virtual. E você vai conseguir trabalhar com ela também. Então isso depois a gente vai estar abordando como funciona. E às vezes pode ser uma solução mais barata. Para quem você vai estar trabalhando. Para quem você vai estar dando consultoria. Ou coisa do tipo. Bom, então é bacana vocês conhecerem o que é o Windows Server. Saberem como ele funciona. Depois eu vou deixar os links aqui. Para vocês. A gente vai estar usando o Windows Server 2003. A gente não vai ter problema com licenciamento até. Porque o 2003 foi descontinuado em 2015. Ele ainda está aqui na listinha da Microsoft. Mas ele não recebe mais atualizações. Então ele não existe mais, digamos assim, o uso pirata do Windows Server 2003. Assim como também não existe mais o uso pirata do Windows XP nem do Windows 7. Eles são descontinuados. Então não tem mais atualização. Não tem o que ser pirata. Bom, para isso. Para fazer as simulações que nós vamos fazer hoje. Eu baixei aqui o VirtualBox. E nós vamos fazer a primeira instalação do Windows Server. Então para isso eu vou vir aqui na minha máquina. Vou clicar em novo. Eu vou alterar esse caminho da pasta aqui onde ele vai ser salvo. Vou vir aqui em outro. Porque eu não quero salvar na minha máquina aqui no geral. Vou salvar em uma partição separada. Eu acabei de instalar, na verdade, aqui. Não. Vou colocar aqui... VMs. Vou chamar de VMs. Vou selecionar essa pasta. Vou dar o nome aqui de servidor. Windows 2003. Ele já está colocando aqui em 64 bits. Na verdade, a minha imagem é 32 bits. Então vou colocar aqui 32 bits. E vou avançar. Vou criar aqui a minha máquina. Vou falar quanto de memória eu quero. Minha máquina aqui está com uma quantidade boa de memória. Acho que 512 MB não vai fazer muita falta. E até a instalação vai um pouco mais rápida. Vou criar um novo disco virtual. Aqui no VirtualBox eu posso escolher se eu quero acrescentar um novo disco rígido. Se eu quero utilizar um que já existe. Mas não tenho nada. Então vou criar. Aqui o tipo de arquivo. Eu vou usar o VDI. Porque ele vai me permitir usar esse item aqui. Que é o dinamicamente alocado. Eu vou dar um tamanho. Por exemplo, vou falar que eu quero um HD de 40 GB. Mas ele não vai encher os 40 GB de espaço de uma vez. Ele vai enchendo aos poucos. Se eu, por exemplo, precisasse reservar esse espaço. Eu colocaria aqui 40 GB em tamanho fixo. E ele já vai criar um arquivo de 40 GB na minha máquina. E aí eu já tenho um tamanho que não vai correr o risco de ser perdido na minha virtualização. Em alguns casos isso é bem importante. No caso aqui, para não ficar ocupando espaço desnecessário. Dinamicamente alocado é melhor. Vou falar que é um disquinho de 20 GB. Não precisa ser muita coisa não. Depois, se a gente quiser, a gente pode até aumentar. E aí ele está aqui. Eu vou dar o start nele. Só dar dois cliques aqui que eu vou startar a máquina virtual. Ao dar start na máquina virtual, ela pede para selecionar o boot. Eu vou fechar. Vou fechar aqui de novo. E ela vai iniciar aqui. Não tem problema. Ela vai iniciar sem sistema. Ela vai iniciar reclamando que não tem nenhum sistema bootável aqui. É como se fosse agora um computador que ele não tem nada instalado. Então eu tenho que instalar. Então eu vou vir aqui em dispositivos. Disco ótico. E vou colocar aqui. Escolher uma imagem de disco. Até não apareceu nenhuma opção aqui de CD. Que se eu tivesse drive de CD no meu notebook, apareceria. Mas meu notebook já não tem mais drive de CD. Na minha área de trabalho, eu vou ter aqui a imagem do Windows Server 2003. Que eu vou fornecer para vocês. Clica nela e clica em abrir. Feito isso. Eu vou vir aqui em máquina. E vou vir aqui em reinicializar. E vou clicar aqui em reiniciar. Quando ele voltar, ele vai voltar com a instalação do Windows Server 2013. Uma instalação com uma carinha um pouquinho mais antiga. Principalmente para vocês que já devem estar na geração do Windows 7 para frente. Então é uma instalação bem simples. Na verdade, a instalação de sistema é uma instalação simples. Eu vou aproveitar aqui até algumas etapas para explicar para vocês o que a gente vai fazendo aqui. Então para instalar um sistema, nesse momento eu só tenho que apertar a tecla Enter. Se eu quisesse reparar um sistema que já existisse, se eu quisesse desistir da instalação, o F3. Aqui é um contrato. Contrato da Microsoft. Do Windows Server 2013 Standard Edition ou do Enterprise. Eu nem lembro qual é a versão desse aqui. Eu acho que esse aqui é o Standard. Vou apertar o F8. Que é só apertando o F8 que você concorda. Então aqui eu tenho que dar o Fn F8. Aqui é a questão de particionamento. Eu posso dividir o HD ou não. No caso aqui eu vou querer criar um HD com todo o espaço em disco que eu tenho. Então eu vou... Deixa eu só apertar o Ctrl aqui do outro lado. Então eu vou aqui apenas apertar o Enter. Como ele pede ali. Para configurar o Windows no item selecionado, pressione Enter. Então é só apertar Enter. E aqui eu tenho um esquema. Na época, aqui do 2013, eu podia escolher entre o FAT, que era o sistema de arquivos antigo, ou o NTFS. Hoje já vai tudo NTFS direto. E a formatação rápida, a lenta. A rápida era o format C2 pontos, que formatava. Ou a normal. E a formatação rápida é o format C2 pontos barra Q do DOS. E isso ainda existe, só que está tão implícito que a gente nunca mais precisa dar esses comandos direto. Aqui já estava mais facinho, né? Eu vou colocar o rápido, mas às vezes quando a gente fazia a primeira instalação no HD, a gente fazia o normal. E a partir das outras instalações, a gente colocava o rápido. Lembrem que o sistema de arquivos é o responsável por toda a parte de leitura e escrita no teu HD. Organização de como os arquivos estão no teu HD, tá? Então o que ele está fazendo aqui? O que a gente chama de formatação lógica. O teu HD, ele vem formatado fisicamente da fábrica, onde ele tem trilhas e setores. Ou o teu SSD hoje já vem formatado fisicamente quando ele é criado todo o mecanismo de armazenamento de memória dele. Quando a gente faz isso aqui, basicamente a gente só faz a preparação do sistema de arquivos e a escrita do sistema de arquivos no HD, tá? Aqui, para ser mais rápido, também vamos colocar o NTFS rápido. A gente não vai estar formatando um HD de verdade, sim, uma partição virtual. Agora ele vai estar fazendo essa ação que é escrita do sistema de arquivos onde ele vai armazenar. Aqui é muito rápido, como eu falei, é um disco virtual. E isso demora de acordo com o tamanho do disco, tá? E aqui é uma fase também bem interessante, que é onde ele copia os arquivos do Windows para dentro do disco. Isso faz em todo o sistema operacional, isso faz inclusive também no sistema operacional que a gente costuma trabalhar aí o Windows 7, Windows 10, Windows 8. Só que aí fica aquela telinha mais bonitinha onde ele está fazendo essas ações, tá? Então ele vai terminar a instalação. Ali, como eu falei, até tem os sistemas operacionais já focados para cada... Tem um sistema de servidor já focado para cada sistema operacional. Mas nada impede que eu consiga trabalhar aqui com sistemas mais novos, às vezes até dentro do Windows 2003. E também nos Windows... Principalmente nos Windows servers mais novos, eles conseguem trabalhar perfeitamente também com sistemas mais antigos, tá? Com raras exceções ali. A não ser que seja uma coisa muito antiga mesmo, né? Hoje nada consegue trabalhar mais ou menos direito com Windows 98, por exemplo, né? Essa pegadinha que acontece, às vezes ele pede para pressionar para iniciar do CD. Não aperta em nada. Então ele aqui vai estar fazendo aí a instalação do sistema. E aqui agora ele entra numa outra fase, onde ele realmente aparece a telinha e ele vai começar a fazer a instalação aí de recursos. Ele coloca aí 39 minutos, mas na verdade vai durar bem menos que isso. Isso aí não é um tempo calculado em time real, né? Mas ele é um tempo aproximado. Então basta apenas esperar ele realizar essas ações. Aqui ele vai finalizando. Eu vou pausar ele aqui rapidinho, enquanto eu vou resolvendo algumas outras coisas aqui. E assim que ele finalizar a instalação, eu volto aqui ou quando ele estiver em vias de finalizar. Mas não vai esses 35 minutos. Vamos até marcar aqui, 11h34, na hora que eu estou fazendo essa instalação. Provavelmente ali no início das 11h40, ele já deve estar finalizando aquele editú. Vou pausar aqui. Ah, bacana. Eu ia pausar, mas ele já veio para cá. Ele pede aqui que eu faça a inserção, inclusive, do tipo de teclado. Se quiser já colocar aqui, pode adicionar o ABNT2, que é o teclado que tem essa cedilha. Mas isso aqui é opcional, isso aqui pode fazer depois também. A gente avança, dá o nome para o computador. Vou chamar ele aqui de servidor. Porque depois a gente vai estar criando uma rede. Vou colocar aqui que a organização é tech. Mas a organização é opcional. E aqui ele vai pedir a chave de produto. Eu não lembro exatamente uma chave válida. Então eu peguei várias chaves aqui. E vou testar algumas delas aqui para ver qual delas funciona. Funciona. Eu vou tentar a primeira. Eu acho que foi Windows Server Enterprise. Web Server Standard. Eu vou tentar isso aqui. E aí é que funcionar, eu vou colocar aqui para vocês. Faz tempo que eu instalei ele aqui. MRJ9. DBJH3. DBJ9DDXM. 4VX9Q. E o K8M8M. Vamos ver se funciona. Se funcionar, nem testei ainda. Está sendo ao vivo. Opa, não funcionou. Vamos ver se eu errei alguma coisa nessa chave. M6RJ9. M6RJ9. TBJH3. 9DDXM. 4VX9Q. E K8M8N. Então, essa aqui não funciona. Então, vamos apagar toda ela. Na verdade, eu nem vi aqui qual que é a versão em si dele. Nós vamos tentar essa aqui. M6R. Deixa eu ver se é a mesma. É a mesma. Vamos ver aqui. JB88F. WT2Q3. WT2Q3. DPXTT. Y8GHG. 7YYY. Não liguei o teclado numérico também. Que é muito, né? QY. Haja Y. Vamos ver se ele funciona. Opa, essa funcionou. Então, o que está funcionando aqui vai ser esta chave aqui. Depois eu vou deixar esta chave aqui disponível para vocês. Vou até fazer assim. Não vou precisar das outras. Eu tinha pegado um monte porque eu já ia fazer aqui em Alvivaço. Então, essa aqui é a que funciona. Bom, aqui, galera, ele vai perguntar quantos acessos simultâneos esse servidor vai aguentar. Você pode delimitar aqui a quantidade. Isso aqui hoje influencia muito também no valor da licença que você vai pagar sobre ele, tá? Vou colocar aqui, tipo, 10 acessos simultâneos. Vamos ter que colocar aqui o nome para o computador. Eu vou colocar aqui, sei lá, servidor ETEC. Ou servidor teste. Vamos colocar uma senha. Vou colocar 123456. 123456. Ele vai reclamar que a senha é fraca. Ah, tá. O nome do computador não pode ter espaço. Ele vai reclamar que a senha é fraca. Então, ele vai falar aqui também do... Ah, ele está reclamando do nome. Então, vou colocar aqui servidor teste tudo junto. Ele está reclamando aqui ainda do nome. Agora, ele está reclamando da senha. E a senha que eu vou colocar aqui sim, que eu quero usar 123456. Ele vai pedir o horário. Aí, ele vai fazer a configuraçãozinha de rede. É provável que ele me peça algumas configurações aqui de forma rápida. Acho que nem vai pedir. Vai pedir. Só que eu vou usar típicas e vou configurar isso manualmente depois, tá? Então, vou deixar desse jeito. Vou colocar aqui como grupo. Isso aqui eu vou configurar lá na frente. Beleza? E aí, a gente vai deixar rolando aqui a instalação. E ele vai continuar. Vou pausar agora sim. Eu vou pausar o vídeo, né? Na verdade, eu já teria até feito. Mas, já vou iniciar às 11h40. Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo. E vou esperar aqui só finalizar a instalação. Bom, galera. Depois de todas as etapas, né? Ele vai reiniciar mais uma vez. E vai voltar para essa tela aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aqui, todo o sistema de servidor, para ele entrar, no caso da Microsoft, né? Eles não entram direto no usuário. Você tem que dar esse Ctrl Alt Del aí. Que, no caso, se você der o Ctrl Alt Del do seu teclado, ele vai abrir o gerenciador de tarefas do seu computador, né? Como eu mostrei aqui. Então, ele não vai obedecer. Como é que você tem que fazer isso? Tem que vir aqui em entrada, teclado, inserir Ctrl Alt Del. Porque você tem que inserir Ctrl Alt Del na máquina virtual, tá? Aqui ele vai pedir o nome do usuário e a senha. A senha que eu coloquei é 123456. E o usuário padrão é o administrador, né? Vou clicar em OK. E aí, ele vai entrar dentro aqui do Windows Server 2003. Ele está numa telinha bem pequenininha. Vai reclamar aqui de algumas configurações. Eu posso vir aqui com o botão direito. É o Windows XP, né? Uma carinha dele lá. Vim aqui em configurações. Posso primeiro melhorar a resolução de tela. Colocar o 1024x768 para ficar mais bonitinho, né? Deixa eu ver se ficou bom. Só que ficou alto aqui, ó, né? Para a minha tela. Não gostei muito disso. Vim aqui. Eu acho que ele está pegando aqui como se fosse aquelas telas de tubo, né? Para ele ser mais antigo. 1024x768. Posso jogar um 800x600. Já vai ficar mais ou menos. Para o que eu preciso aqui, está bom. Na verdade, eu acho que se eu jogasse o 1024x768... Eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso segurar o Ctrl Enter. Certo, Ctrl Enter. Ele deveria ocupar a tela toda. Não, é o Ctrl da direita. Ctrl da direita, Enter. Bom, ele não obedeceu aqui. Ele tem aqui a visualização... É o host F, Ctrl Enter não. É o Ctrl da direita que ele chama que é o host e a tecla F. Em teoria, ele iria ocupar a tela inteira aqui. É isso mesmo. Trocar. Aí ele vai ocupar a tela inteira aqui com o meu sistema, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho o Windows Server instalado. Não tem rede configurada nele ainda. Ele não tem nada funcionando, tá? Então, se eu quisesse colocar a configuração mínima para ele aqui, eu deveria vir aqui em painel de controle. Painel de controle fica aqui. Conexões de rede. E vou vir aqui em conexão local. E aí, o que eu vou colocar aqui para ele? Eu vou definir o IP dele. Aquele que a gente estava configurando quando a gente estava lá no... No... No Cisco Pack Tracer, né? Então, eu vou vir aqui em propriedades. Protocolo TCP IP. E aqui eu vou atribuir o número de IP para ele. Eu vou colocar lá 192.6... Opa, não estou digitando nada que eu não habilitei o teclado. Então, 192.68.0.1. Máscara de subrede, por enquanto, eu vou usar a padrão da classe C. 255.55.5.0. Esse cara aqui, eu quero que ele no futuro seja o Gator. E que permita que outros computadores se conectem. Ele vai ser o servidor principal. Só vai ter ele, né? Então, 192.6.8.0.1. E 192.6.8.0.1 de DNS. Porque eu vou configurar um DNS nele aqui também. E ele vai ser o servidor DNS. Então, aqui eu faço a configuraçãozinha. Clico no OK. Vou clicar aqui para mostrar o ícone na área de notificação. Para aparecer aqui no cantinho. E boas. Então, aqui... Vou deixar aqui, ó. Aqui está instalado o nosso sisteminha de servidor. O nosso Windows Server 2003. Beleza, galera? E aí, depois a gente vai fazer aqui algumas instalações. E depois vamos instalar também o cliente para ele. Eu vou mostrar para vocês como é que cria o cliente. Para eu poder fechar aqui, ó. Ctrl da direita mais F. Ele volta o tamanho normal. Aqui ele deveria estar. Se eu quiser desligar... Ah, antes disso. Vou dar o host F de novo aqui. Se eu quiser desligar essa máquina. É como se fosse desligar a máquina normal. O ideal do servidor é você vir aqui e iniciar. Desligar. E aí, o servidor, galera, ele é diferente dos outros sistemas. Ele é feito para ficar ligado direto. Então, quando você vai desligar ele, você tem que explicar o motivo que você está desligando, né? Então, tem opções aqui de explicação. Vou colocar aqui outro planejado. E vou colocar assim... Manutenção. Sei lá. E vou clicar em OK. Aí ele vai desligar, tá? Porque isso vai para o log que registra o momento que o servidor foi desligado. E aqui no meu VirtualBox, ele vai estar aqui. Toda vez que eu quiser ligar ele, só dá dois cliques aqui e ele vai ligar agora. Beleza? Vou pausar o vídeo aqui. Vou parar o vídeo aqui. E até a nossa próxima videoaula.